Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu dei uma cara nova a esse meu mini buffet de forma bem simples e fácil. Primeiro eu comecei colando em uma das portas um pedacinho de papel vinílico em um padrão chevron, que foi uma sobra de uma das paredes aqui de casa. Em seguida, na outra porta, primeiro eu isolei com fita crepe todas as extremidades que eu não queria que a tinta pegasse. E aí eu comecei a pintar com um rolinho de lã nessa cor rosinha, que é a cor bala de morango da Suvinil. Ela é uma tinta à base de água específica para madeiras e metais. Não tem cheiro e a secagem é super rápida. Para um acabamento melhor, eu dei duas demãos de tinta. Então essa daí já era a segunda demão. E esse foi o resultado. Eu amei! Na verdade, eu tinha comprado essa tinta para reforçar a cor da minha porta, que após três anos já estava meio desbotadinha. E aí como sobrou muita tinta, eu resolvi dar uma carinha nova para o meu buffet também. E eu amei o resultado tudo rosinha. Se vocês gostaram do vídeo, amores, deixem seu like. Muito obrigada por terem chegado até aqui. E até o próximo. Tchau!